Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, tenham todos um bom e abençoado dia. Vamos fazer a oração do dia de hoje. Senhor Deus Pai e Todo-Poderoso, te suplicamos pela união das famílias e que a tua paz seja espalhada pelo mundo. Nos abençoa, Senhor, para que tenhamos com nossos irmãos a mesma união que tu tens com o Pai. Nos dê o teu Espírito de inteligência, para que possamos compreender a tua palavra e que possamos desfrutar da felicidade eterna de Jesus Cristo em teu reino. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor, Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, eu pude ver o comprometimento de Jesus com a Santa Igreja de Deus Pai, que foi à montanha para orar. E Jesus passou a noite toda em oração a Deus e ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. E ao escolher os doze apóstolos, Jesus tomou a decisão mais importante para a vida futura de sua Santa Igreja, resultado de uma noite inteira de oração, de total abandono e entrega ao Pai, entregando na mão dos apóstolos a grande tarefa de dar continuidade na edificação de sua Santa Igreja. E essa importante decisão de Jesus me faz entender o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 38 a 40, que diz, Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum trânsito daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E o que me chama muita atenção nesse Evangelho, é que antes de tomar a importante decisão da escolha de seus discípulos, Jesus vai à montanha para rezar, para pedir a luz divina. E essa é uma grande lição para todos nós, que deveríamos ter como exemplo, que antes de tomar importantes decisões em nossa vida, deveríamos tomar um tempo para ficar a sós com Deus. E este exemplo de Jesus devemos seguir, para sermos iluminados pela Tua luz poderosa, durante toda a nossa caminhada aqui na Terra, seguindo sempre os ensinamentos do Senhor. E como diz o Evangelho de João, capítulo 17, de 9 a 17, Jesus também sobe para as montanhas e ora ao Pai, pelos seus apóstolos e por todos os seus discípulos, espalhados pelos quatro cantos da terra, para que nenhum deles se perca, e continue o seu trabalho de evangelização. Ele suplica ao Pai com a seguinte oração, Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incubiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. Digo-te esta oração, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é verdade. Amados irmãos e amadas irmãs, que oração maravilhosa de Jesus, que pede ao Pai, por todos os seus discípulos espalhados pelo mundo, para que continuem a sua missão aqui na terra. E hoje, todos nós somos convidados a fazer parte do grupo de discípulos de Jesus, para anunciar o teu evangelho aos quatro cantos da terra. E que em nossos momentos de incertezas e dificuldades, possamos subir as montanhas e suplicar ao Pai, para que nos orientes em todos os nossos momentos de importantes decisões em nossa vida. para que possamos discernir o melhor caminho, tanto para a nossa vida familiar, quanto para a nossa missão aqui na terra. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto